A gente se entrega A gente se entrega Pesa na bola e não vê Estou ficando louca, apaixonada Coração está machucado de tanto levar pancada de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida para matar a gente e a saudade é um terror Saudade é devastada no deserto Se não tem amor por perto, leve logo um tiro certo no coração Saudade é uma doença, uma cadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e ela junto com a paixão Saudade é uma doença, uma cadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e ela junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pesa na bola e não vê Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça Tão de embriagado coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pesa na bola e não vê Estou ficando louca, apaixonada Coração está machucado de tanto levar pancada de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida para matar a gente e a saudade é um terror Saudade é tempestada no deserto Se não tem amor coberto Leve logo um tiro certo no coração Saudade é uma doença, uma cadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e ela junto com a paixão Saudade é uma doença, uma cadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e ela junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pesa na bola e não vê Saudade é tempestada no deserto Se não tem amor coberto Leve logo um tiro certo no coração Saudade é uma doença, uma cadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e ela junto com a paixão Saudade é uma doença, uma cadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e ela junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê